Certos últimos detalhes da equipe que estreia no domingo contra o Grêmio na Arena, que grava acompanhando o treino do Timão. Frio? Bota frio nisso. Nesta semana, com temperaturas baixas, o Corinthians só treinou e como treinou. Jogo apenas neste domingo, a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, em Itaquera. Tite tratou de dar uma gelada nos cinegrafistas. Imagens apenas do aquecimento dos atletas. Não é mistério que o time titular deve ser o mesmo que foi utilizado em todas as atividades da semana. Balbuena, na vaga de Iago, afastado preventivamente da equipe por causa do doping. Romero, na vaga de Luca. E talvez a única dúvida do treinador seja entre Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel. Não, diferença nenhuma. Um é canhoto, outro é destra. Mas eu acho que em termos de qualidade se mantém a mesma coisa. Eu acho que no dia a dia e no treino, a gente conversando, as coisas vão se encaixando. E agora é esperar para ver quem o professor vai optar, para poder nos ajudar. Ninguém esconde por aqui a ansiedade pela estreia no Campeonato Brasileiro. Ainda mais com o Corinthians sendo o atual campeão brasileiro e apontado por muitos como favorito ao título. O mais importante agora é um jogo em casa, você conseguir uma vitória, já para começar bem a competição. A gente sabe que é uma competição longa, difícil, você tem que ter uma regularidade muito grande. Então a gente passamos por momentos bons no ano passado. Então é aproveitar tudo o que a gente fez, saber como jogar a competição. Acho que isso vai ser importante para lá na frente a gente, se Deus quiser, conseguir ficar lá na frente de novo. Hoje o Corinthians é favorito pelo título? É difícil você falar de favoritismo, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato, acho que do mundo, um dos que quando começa a competição você tem 10 equipes mais ou menos com condições de chegar. Então, vou citar o exemplo do ano passado, quando a gente perdeu alguns atletas, diziam que o Corinthians ia brigar para cair. E a gente, quietinho, trabalhando, conseguimos chegar ao título. Então, acho que o Campeonato Brasileiro é uma competição muito longa, muito difícil. Então, é difícil você apontar uma equipe favorita, mas, como eu falei, é pensar no próximo jogo, deixar a competição ir se desenvolvendo. Eu acho que a equipe tem muito para crescer ainda e, se Deus quiser, a gente vai chegar longe. O Corinthians do Tite, o Tite respeita demais os jogadores, às vezes algumas pessoas entendem que ele respeita até demais, ele dá oportunidade até onde pode dar e depois executa as mexidas. E é isso que o Tite está fazendo, foi assim no Brasileirão do ano passado, em maio do ano passado, quem apostaria as suas fichas, o Corinthians seria o campeão brasileiro. E o Tite transformou uma equipe, tirou uma equipe do ostracismo e levou para o título. É isso que o Tite vai fazer, eu entendo que hoje tem o elenco de forma reduzida, com risco ainda de perder mais jogadores, mas é um Corinthians que deve fazer um bom campeonato brasileiro, que ainda carece de reforço e, no meu entendimento, precisa de um atacante. Só uma última notícia, ontem a gente falava do Edilson indo para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, o Tite ontem teve uma conversa com a diretoria, o jogador está liberado e o negócio está praticamente sacramentado, o Edilson deve mesmo seguir para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, o Corinthians estuda a possibilidade da volta do Léo, o garoto Léo, para ser o reserva do Fagner. E a gente vai fazer um bom campeonato brasileiro.